O caminhão estar presente na Flip é importante porque, na verdade, é a UFMG que se faz presente em vários lugares, devolvendo para a sociedade brasileira aquilo que é a função da UFMG. Ela produz o conhecimento e devolve esse conhecimento para o maior número possível de pessoas. A importância da academia estar na Flip, sobretudo nesse momento, é fundamental. Como a academia, com as armas da academia, com os instrumentos da academia, chegar a um público mais amplo e conseguir conversar sobre essa nossa sociedade. Nas demandas do nosso lado da avenida, havia uma crítica ao Estado, aos partidos e às instituições muito perigosa. Porque nós sabemos que faz parte da linguagem da democracia o fortalecimento institucional. A República veio em nome da democracia, em nome da... Vamos chutar esse poder estranho no país, que é a monarquia, e vamos assumir o governo do país. De fato, os republicanos assumiram o governo do país, mas assumiram o grupo dos catecultores paulistas. A Flip tem uma frequência de pessoas de todo tipo, pessoas interessadas em cultura, mas... E do Brasil inteiro, tem gente do norte, de cidades do interior. Então, é uma forma da universidade se fazer presente em vários lugares do país. Primeiro, é a associação que a gente faz entre escutar e obedecer. Ah, meu filho não me escuta. Você me escuta perfeitamente, ele só não quer obedecer você. E é bacana, porque as pessoas, na hora que elas entendem que isso é um trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais, tem gente que me conta assim, ah, meu tio estudou na UFMG, a pessoa ficou orgulhosa, né? Ela tem orgulho da nossa instituição. E isso é muito bacana. Tchau, tchau.